Conhece o verdadeiro rei das ofertas? Black Friday de verdade na Oscar tem! Vibe Roots World de R$ 159,99 por apenas R$ 99,99. Calçado infantil com até 30% de desconto. No Zuno Wave Creation 21 de R$ 899,99 por apenas R$ 499,99. A Oscar Adverte. De verdade mesmo, só ofertas Black Friday Oscar. Obrigado.